É-me um feliz, está o meu jeito, Falendo como os que são, Tem tatuagens no pão, E lá dentro um coração, Tem tatuagens no peito, E lá dentro um coração, Com ciúme, O são do mundo, Seus olhos que me consomem, Gosto de o ver com ciúme, Acho mais belo, mais homem, Gosto de o ver com ciúme, Acho mais belo, mais homem, Nos seus lábios, O tubulo, Com que amor eu sou baixada, Bate-me às vezes por tudo, Bate-me às vezes por nada, Bate-me às vezes por tudo, Bate-me às vezes por nada, Dizem porque me bateu, Que o seu amor é postiço, Bate naquilo que é seu, Ninguém tem nada com isso, Bate naquilo que é seu, Ninguém tem nada com isso, E aí E aí E aí